Bom dia, Ana. Bom dia. 7h14, a Ana já levantou. E olha aqui, gente, isso aqui, que dó. Leite com café, bolachinha, mexe-que-toche, creme de ricota, uma florzinha e uma cartinha, olha aqui, da Maria, que foi ela que falou, do Edivaldo, da Ana. Isso aqui é um enfeitezinho. Que dó. Oh, meu Deus do céu, gente. Olha isso aí. Então tomar café na cama, né? Oh, meu Deus do céu. Então, tô comendo aqui. A Ana também. Não queria pegar. Não, tem que comer junto com a mãe, né, filha, já que você fez café da manhã pra mim, né? Ai, gente, coisa mais linda, tadinha. Vou comer aqui. Olá, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Agora já são 9h38 e como vocês viram aí, hoje é o meu dia e de manhã eu já recebi café da manhã na cama da Ana. Vocês viram que coisa mais linda, gente? Tadinha. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Já foi um grande presente pro meu aniversário ela ter feito isso. Fiquei muito feliz mesmo e quero agradecer a cada um de vocês. Eu fiz de tudo pra responder todo mundo, gente. Espero eu que não tenha ficado ninguém pra trás, se Deus quiser. Todos que me mandaram mensagens aqui no YouTube, né, no último vídeo, me desejando parabéns. No Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Eu respondi a todo mundo. Fiquei muito feliz porque foi muitos e muitos e muitos parabéns mesmo. Fiquei muito feliz. Eu quero, nesse dia de hoje, agradecer primeiramente a Deus por ter me sustentado, me guardado e me guiado até aqui, nesses 28 anos que Ele já me deu. Quanta coisa eu já passei por aqui, quanta coisa eu já suportei, coisas que eu achei que jamais eu estaria aqui. Se não fosse realmente a misericórdia do Senhor, jamais eu estaria aqui hoje falando com vocês. Então, Deus, Ele é muito bom comigo, sabe? Se eu falar, eu vou me emocionar, eu vou chorar. Então, Deus, gente, Ele é muito maravilhoso comigo, Ele foi, Ele é muito maravilhoso comigo, sabe? Por tantas coisas que eu já passei, que eu já enfrentei e eu tô aqui de pé. Eu me sinto muito feliz e honrada por ter um Deus tão maravilhoso na minha vida, que me guarda, que me sustenta e até aqui me ajudou o Senhor. Então, eu agradeço muito a Ele há mais um ano de vida. Agradeço muito a Ele também por ter colocado cada um de vocês na minha vida. Vocês são bênção na minha vida, muito especiais pra mim. Muito obrigado, gente, por esse amor. Se sintam cada um de vocês abraçados por mim. Um super beijo. E muito, muito obrigado mesmo pela demonstração de amor, de carinho a cada palavra que vocês me falaram. Em todos os lugares aí que eu recebi mensagem, comentário. Muito obrigado, gente. Vocês são incríveis. Vocês moram no meu coração. Então, nos acompanhem aí nesse dia de hoje. Já começou maravilhoso. Eu tenho certeza que Ele irá ser perfeito, maravilhoso, como os outros dias, né? Às vezes a gente tem dias bons, dias não tão bons. Mas eu tenho certeza que hoje será bênção em nome de Jesus. E que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. E não importa pelo que você esteja passando na sua vida. Jesus, Ele é a tua força. Ele pode te ajudar. Você vai suportar sim. Você vai vencer sim. Você vai conseguir sim. Porque Jesus te ama, Ele te sustenta, Ele te guarda e tá pronto a te ajudar. Seja qual for a situação da sua vida, creia que Jesus te ama. E um dia, gente, Ele vai voltar pra nos buscar. E creio eu que não está muito longe. Então, vamos nos preparar, vamos nos ficar firme nos pés dEle. Que logo, logo estaremos lá na mansão celestial que Ele está preparando pra nós. Que será bênção, que será alegria, será vitórias. Não vai haver mais choro, não vai haver mais percas, não vai haver mais dores. Então, vamos ficar firme nos pés do Senhor, vivendo todos os dias da nossa vida felizes, alegres, gratos a Deus. Que logo, logo estaremos com Ele pra toda a eternidade. A Ana já arrumou o quarto dela, deu uma organizadinha aqui no meu, tá lá lavando louça. Então, eu vou ajudar ela aqui, né, gente? Vou organizar a casa, vou tirar o pozinho assim, superficial mesmo. Vocês sabem que eu gosto de fazer praticamente todos os dias. Vou passar um paninho no chão, fazer nosso almoço e aquela rotininha de todas as manhãs. Mas agora, eu quero, sabe, fechar aqui o meu quarto, ajoelhar, orar e agradecer a Deus, né? Por mais um ano e por tudo que Ele tem feito na minha vida. Que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é incrível e Ele tem grandes bênçãos pra nós, né? Deus, Ele sonhou com cada um de nós antes mesmo de nós nascermos. Então, Ele tem um amor muito grande por nós. Nunca duvidem disso, que Deus, Ele é amor e Ele ama cada um de nós, a cada um de vocês. Então, aqui tá assim, ó, já tá amassado ali porque eu tava sentada. Falta, né, colocar mais algumas coisinhas no lugar. A Ana já arrumou aqui. E eu, só falta passar um paninho no chão mesmo, tirar o pozinho. Maria tá aqui, fala bom dia, meu amor. Maria, bom dia, tudo bem? Eu vou tirar esse sofá daqui, ó, gente, hoje e vou voltar ele pra cá, ó. Aqui, porque ele ficou muito perto da televisão e a Maria fica ali assistindo, ó. E não é legal, né? Faz mal. Então, hoje eu vou voltar esse sofá aqui pro lugar de novo. Porque ela ama esses desenhos. Aí ela senta bem ali, ó, pra ficar escutando as musiquinhas. Né, Maria? Mas não vejo aqui pra todo mundo? O que que o desenho faz na vida da pessoa, né? Mas eu vou tirar esse sofá daí hoje. A Ana tá aqui, ó. Né, Fih? A mãe já mostrou você hoje, fez meu café, né? Tá ajudando a mãe já. Ontem a mãe deu férias pra ela, mas hoje ela tá me ajudando. Deixa eu mostrar o pão pra vocês, gente. Olha só como ficou. Que lindo. Olha o tamanho desse pão. Olhem isso. Pão gigante. Aí tem esse aqui, né? E tinha mais um que já acabou, que todo mundo comeu. Minha mãe veio aqui ontem com o meu também, meu irmão. E tem mais dois aqui, ó. Vocês viram só? Que lindeza que fica. E eu vou gravando o meu dia pra vocês hoje, tá, gente? Eu só não vou ficar mostrando, fazendo as coisas, né? Pra vocês hoje, porque eu tô usando muito, sei lá, respondendo mensagens, né? Fazendo várias coisas, então, fazendo as coisas, sabe? Senão daí eu não consigo responder todos vocês, né? Conversar com as pessoas, então, é isso. Sempre eu tento variar, né? Um vídeo eu mostro fazendo as coisas, o outro eu mostro já as coisas prontas. Hoje eu iria mostrar fazendo as coisas, mas como eu tô aí respondendo várias mensagens e tudo mais, então, hoje eu vou mostrando aí pra vocês já tudo pronto. Olhem aqui dentro, assim, ó, do pão pra vocês, vê que lindo. Como que ele fica fofinho, ó, e enorme. E fica bem gostoso, gente, ó. O sabor fica um pouquinho diferente, né? Por causa do fermento. Fica muito, muito gostoso. Olha só, eu vou comer esse pedacinho aqui. Deu uma vontade? Antes de limpar o chão aqui, eu vou comer um pedaço de pão. A Maria tá bebendo um leitinho lá. E a Ana não quer... Olha aqui, Maria. Olha lá, Ana. Olha aqui. Olha o chocolate na cara, né? O copo. Parece que você fez por querer, né, Ana? Pra ficar marquinha nela. Não, eu juro. Eita, Maria. Tá com óculos aí, é? Não é de nada que eu queria ficar. Então, a Ana não quis nada, nem comeu nada, né, Fê? A Ana não quis nada, eu comi um pedaço de pão, ela já tinha levado café pra mim. Ah, não! Você comeu junto com a mãe, a Magic Toast lá, né? A Magic Toast com creme de ricota, ela comeu junto comigo. Ai, gente, eu tô me sentindo muito amada hoje, mas muito amada mesmo. Minha amiga Cris ligou pra mim agora há pouco. Um super beijo, amiga. Muito obrigada pelo carinho. Nossa, tantas mensagens, tantas coisas que eu tô aqui entertida, respondendo todo mundo. Já fui lá marcar corações nos comentários do vídeo de ontem. Nossa, tô me sentindo muito amada, ó. Já são 10h26, não passei o pano na casa ainda e não fiz o que eu tenho pra fazer, mas daqui a pouco eu consigo terminar. E hoje eu quero mandar um beijo super especial pra Duda, filha da Maria Eduarda. Um super beijo, Duda. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por me acompanhar. Como eu já falei, amo a cada um de vocês. Muito obrigada mesmo pelo carinho. E eu não posso esquecer do beijo da Lucimar também. Um super beijo, amiga, e muito, muito obrigada pelo carinho. Sempre alguém acaba me pedindo beijo, gente, e eu me esqueço por causa da correria. Mas assim que eu for lembrando, eu vou mandando pra todos vocês, tá? Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe muito vocês. Às vezes eu esqueço de mandar os beijos, gente. Me desculpem, mas eu vou mandando aí aos poucos pra vocês, tá? Olhem só como tá o dia hoje. Tá bem fresquinho e tá chuviscando, né? A gente, ó, tá molhando o chão um pouquinho. Tá chuviscando bem fraquinho, acho que não dá pra vocês verem. Tá desde cedinho assim. Chuviscando, mas não chove forte, ó. O chão vai molhando aos pouquinhos. Mas agora parece que tá querendo engrossar um pouco. Vamos ver se vai chover mais forte. Já varri aqui, ó, a área. A Ana tá querendo me mostrar o negócio aí no joguinho dela, eu já vejo. Já limpei aqui pra dentro, ó. Tá tudo limpinho, o chão. Tirei o pozinho das coisas. As meninas continuam aí na sala. Tá tudo ok, gente. Tô lá, ó, fazendo o almoço. Lá é o feijão fervendo. Ali é o arroz que eu fiz na pressão pra ficar pronto mais rápido. E ali é a carne. E a carne, gente, tem duas carnes ali. Tem frango que eu fiz e sobrou um pouquinho. Tem paleta 7 que eu fiz e sobrou um pouquinho. Então eu juntei as duas ali. Vou esquentar pra gente poder comer, sabe? Aí nem preciso fazer carne que eu tinha tirado, ó. Tá até aqui. Mas aí a quantidade que tem ali das que sobrou de ontem, dá pra gente almoçar hoje. Então tá gostosa, bem temperadinha. A carne no outro dia fica até mais gostosa, gente, na verdade. Então vamos comer aquela ali mesmo. Nem vou fazer outra. Aí vai ser isso mesmo. Arroz, feijão, a carne. E minha salada acabou. Só tem um restinho de couve ali. Mas vou confessar pra vocês que hoje eu tô morrendo de preguiça de lavar, picar. Maria, sabia que você machuca subindo assim nos outros? Ó a cara disso já. Oi, bebê. Beleza? Beleza. Ó o desocupadinho ali. A Ana naquele joguinho dela, que só Jesus tem misericórdia. Até eu ontem jogando, não queria sair. E a Maria com a cara dela. Mas é legal aquele joguinho mesmo da bonequinha lá. Até eu fiquei mexendo ontem. Que que é isso, ô? Sai daí. Fica em pé aí, conta pra todo mundo. Por que você não queria me dar parabéns? Conta, Maria. Todo mundo quer saber. Fala pra todo mundo. Fala. O que que faltava? Fala, Maria. O bolo e salgadinho. Meu Deus, agora aumentou o salgadinho também, de volta. Ela veio assim pra mim. Eu, Maria, não vai dar parabéns pra mãe dela, bem assim. Mas tá faltando o bolo. E agora até o salgadinho, ela falou. O ano passado ela fez a mesma coisa. Ninguém fala nada. Ela não quer dar parabéns pra mim, que diz que falta o bolo. Não tem um aniversário, Maria. Pra dar parabéns, precisa de bolo, menina. Gente, quero mandar um beijo também hoje pro Davi, pro Davizinho, filho da Simone. Um super beijo pra vocês também. Deus abençoe grandemente o carinho. Olha aqui que lindo, gente. O presente que o meu neném deu pra mim. Um papelzinho coladinho aqui, ó. Que ela colou. Né, meu amor? Como que você fez? Conta pra mamãe. Com cola e com mais cola. Com cola e com mais cola. E a mãe entregou lá os bilhetinhos que você falou. A irmã foi escrevendo. O pai é ela. A mãe amou o presente de vocês, tá? Ela pegou, eu falei assim. Maria, o que você quer escrever pra mãe dela? Parabéns pra você. Mamãe amou o bilhetinho de vocês, tá bom? E olha aqui, gente. A unha da Ana. Ela pintou uma mão e quer que eu ajude ela a pintar a outra. E as bolinhas... Ficou parecendo Joaninha. Ela falou que ficou parecendo Joaninha. A outra mão, eu vou pintar pra ela. Daí as bolinhas ela faz. Ela não pode tirar a cutícula ainda, né? Essa aí. Não sei se eu vou... Que isso, menininha? A gente consegue sim, Fê. Ou eu faço também depois. Então, eu vou pintar lá a unha da Ana pra ela. A outra mão, que ela não consegue. O primeiro presente que você fez pro pai? O primeiro presente que você fez pro pai? Cadê? Tá deitado. Nossa, tá cheia de areia. A Maria tá cheia de areia do Ronaldo. Então, eu vou tirar as areia lá do sofá, gente. Que o meu irmão é... Oh, meu Deus do céu. Eu vou tirar a areia lá do sofá. Vou passar um paninho no chão. Vou lavar a loucinha aqui do almoço, ó. Que tem aqui. Vou fazer minhas coisinhas aqui, sabe? Depois eu vou deitar lá, ficar com as meninas, assistir. Vocês sabem que sempre minha tarde é assim, né? E acho que depois eu vou responder mais algumas mensagens. Pera aí, meu amor. Eu vou responder mais algumas mensagens, algumas coisas. E depois eu vou colocar meu celular pra carregar. Aí mais tarde eu volto gravar mais pra vocês. Vem, Maria. Quer falar? O que você queria falar? O que você queria falar? É que o tio tem areia. É, o tio é cheio de areia, né? Não adianta mais gente falar pra ele, não. Não tem jeito. O que ele fez? É, meu irmão disse que uma aranha picou ele. Mas ele falou que não tava doendo, não. Olha só, em vez de ir no médico, né? Mas então é isso, gente. Mais tarde eu gravo mais um pouquinho pra vocês. Agora eu vou fazer tudo isso que eu falei. Vou deitar lá e ficar lá na sala com as meninas, sabe? Distraindo um pouco. O dia continua meio que chuviscando. Não chove forte, mas tá chuviscando, tá fresquinho. Então eu vou terminar minhas coisas pra eu ficar lá na sala com elas. Gente, já são três e oito. E a gente tá aqui. Olha só a situação dessa sala. Maria, entrega pra Ana. Olha que menina. Mas daqui agora... Tem vergonha nessa cara tua não tomar as coisas? Outro, menina. Coisa feia. Então, gente, ó. A Maria tá fazendo a cabaninha aqui. Você mostrou a cabaninha? Hã? Ó a cabaninha da Maria aqui. Aquela hora eu passei o paninho na sala e na cozinha. Mas já tá tudo bagunçado de novo, ó. Lá veio a louça do almoço, tudo. Mas já tem louça ali do café da tarde que a gente acabou de tomar. Né, Ana? Terminei de fazer a unha da Ana aquela hora? Ó, cadê, fia? Terminei de fazer a unha dela. No vídeo parece mais escuro, gente. Mas não tá tão escuro assim, ó. No vídeo representa. Mas não é tanto, não. Mas não dá, fia, pra ver certinho como que fica. Mesmo assim. No vídeo parece, ó. Na cor do celular parece mais escuro. Gente, ó. E aqui, gente. Mas já tem loucinha suja aí, ó. Né? Já fizemos mais algumas coisas. Mas eu vou ficar aqui na sala agora. Não vou mexer mais com nada agora, não. Gente, ó. Ó lá. Aqui, ó. Gente, ó. Eita. E olha lá fora. A chuva começou a aumentar um pouquinho, ó. Não tá forte, forte. Mas tá mais fortinha. É, a caminha aí. Que legal. E eu tô aqui, ó. No YouTube. Vendo vídeos. Né? Vamos curtir preguicinha agora, né, gente? Já fiz bastante coisa em casa. Porque se a gente for ver. Como eu já falei isso outras vezes pra vocês. Sempre tem coisa pra fazer, né? Sempre tem. Sempre tem. Mas agora eu vou deixar aquela loucinha lá até mais tarde. Quando meu marido chegar. Eu vou fazer café pra ele. Aí eu lavo. E assim a gente vai levando, né? Enquanto isso eu vou ficar aqui com as meninas assistindo. Mas que tanto de gente, meu Deus. Hã? Assim escorrega? Assim escorrega. A mãe entendeu. Escorrega, né? As meninas são assim, ó. O dia inteiro. A Marinha inventando alguma coisa. E quando ela não tem mais o que inventar. Ela vai provocar a Ana. Porque a Ana vive assim também, ó. Inventando as coisas. Né, Fih? Filmando? Tô. Você tava aí dançando? Então elas ficam o dia inteiro por aí, ó. Fazendo uma coisa ou outra. Ó a cara. Sua bolinha de carne. O meu espetinho de carne ali. Eu apelidei a Ana do meu espetinho de carne. E a Maria bolinha de carne. Ah? Você me dizia a noite? Aham. Ai, gente. Sua Maria, ela é um sarro, né? Uma inscrita me marcou lá no Instagram e colocou. Happy birthday for you. Que eu não sei cantar direito. Daí ela viu lá o desenho dos bolos, as coisas. Daí ela bem assim pra mim. Viu, mãe? Viu como que você precisa de bolo? Oh, meu Deus. Meu amor, a mãe precisa de bolo? Por quê? Porque se não tiver bolo, não é aniversário? A Maria quer dar parabéns pra alguém e só tiver o bolo, gente. Que que é isso, menina? Seu filho caiu? Mamãe desnaturada. A Ana continua lá pintando um lápis. Ele caiu da cadeirinha. É? Eita, ele caiu da cadeirinha sozinho. Pior que essas horas, né, gente? A gente também tem que, às vezes, falar, né? Pra vocês não acharem que é só mar de rosas. Que é só na sua casa que tem. Não, não é não, ó. Quando começam a brigar, chorar e fazer tanta bagunça que parece que tua cabeça vai explodir, que você vai ficar doida. Mas faz parte, né? Tem que beber uma água, respirar, sair um pouco de perto pra você não enlouquecer. Porque eu vou te falar essas duas, viu? Meu Deus do céu. Uma sentadinha aqui fora pra respirar, ver a chuva um pouco. E pior que, às vezes, a gente se sente assim, né? Cansada, esgotada, de tanto choro, de tanto barulho, de tanta coisa na tua cabeça. E a gente, mãe, ainda consegue se sentir culpada. Não quer se sentir cansada, não quer se sentir como eu tô me sentindo agora. Vou falar pra vocês, né, gente? É complicado a vida de mãe, né? Uma bênção por você amar tanto, por você querer tão bem o seu filho. Você não quer se sentir assim. E ainda você se sente mal por se sentir cansada, estressada, esgotada. Vai entender, né? Só mãe, só mãe pra entender isso. Aí quando a gente dá uns pit, sai de perto um pouco, né? Aí sossega, resolveu todos os problemas. Parou de chorar por causa de casinha, arrumaram. É desse jeito. E eu tô igualzinho, como que se diz, gente, o palavreado. Igual uma galinha querendo botar, que fica pra lá e pra cá. Agora eu tô aqui na cama. Vou vir aqui na cama conversar um pouquinho com as amigas, ver mensagens. Aí, gente, ela apareceu pra me dar parabéns aqui. Eu dei um susto nela. Deu toda ali contente, porque agora é cinco horas. A hora certinha que eu nasci. Foi cinco horas em ponto? Olha, acabei de nascer. Uhul! O que é? Faz vinte e oito. A mãe entrou no centro cirúrgico cinco horas. Então demorou mais um pouquinho até sair, né? Cinco e meia, você já passou. Entrei no centro cirúrgico, gente. Entrei pra sair daqui de dentro. Vou falar um negócio agora que vai dar gastura na mãe. Posso que vai dar gastura, não sei. Saber que você passou por uma cesárea dois dias atrás. Agora vai abrir de novo, hein? Dois dias? O Ronaldo aí, dia vinte e sete. Imagina abrir essas artes de novo. Não dá, viu? O Piá é mais novo que eu. Ó, presente, chiclete. O Ronaldo fez vinte e quatro e vinte e oito. Os dois pertinho do outro. Mas o Ronaldo nasceu um pouquinho antes, né? Ele nasceu de trinta e sete de semana. E, ô, você lembra quantas semanas nasci? Sei. Trinta e nove, quarenta, por aí? Tá aqui, fi, ó. Começou as marmanjinhas lá, assim, ranhetauana. Já tá dando a hora de guardar esse celular, hein, ó. Olha, cinco e vinte e quatro. Faltam uns minutos. A avó dela foi lá. Mas não é castigo isso. Mexia até cinco e meia, só, sem castigo mesmo. Aí a mãe chega a outra casa e quer o celular dela pra assistir. Tá certinho, parabéns. Nossa, tá cantando tudo errado. Além de tocar errado, tá cantando errado, né, Ana? Meu, que páia, mano. Olha a cara da Maria. Eu tô aqui assistindo o vídeo, ó. Enquanto isso. O culto aí tá bom, hein? Glória a Deus, ó. Pensa num culto. Então, aí, todo empolgado, hein. Mais de dez minutos já, eis, muito mais. Parece até que tá saindo um som de verdade aí. Já são seis e cinco, gente. Ai, tô numa preguiça agora. Tô aqui assistindo o vídeo. E elas tão lá no quarto, nem café com o Divaldo eu fiz ainda. Daqui a pouco tem que ir lá fazer, que já já ele chega e não vai ter café ainda. Vocês vão ver comigo, seus pilantrinhas. Tô nem aí. A água do café aqui ferveu, gente, ó. Tá quase fervendo, na verdade. Então, eu coloquei aí pra esquentar. O Divaldo chegou, foi tomar banho. Aí falou bem assim pra mim, eu já volto aí. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o que estão aprontando. Meu pai passou aqui, me dá parabéns. A mãe também já foi embora, né. E meu pai deixou um tapete aqui, ó. Bem grandão lá, que eles ganharam da mulher que eles estão trabalhando. Aí é pro meu irmão levar. Ele disse que depois o meu irmão passava aqui, né. Acho que ele ia vir dar parabéns pra mim. E já levava o tapete. Mas depois eu mostro pra vocês o que estão aprontando aí. Esse povo meu, viu. Ó, a Tissana tá trancada no quarto aqui. Ô, Tissana, o que você tá fazendo aí? Depois a Tissana trancada aqui, ela não tá lá esperando. Já vou montar aqui e depois vocês viram. Resultado. Olha. A mãe tá presa no quarto. Gente do céu. Aconteceu uma coisa muito triste. O Deval tinha me trancado no quarto, como vocês viram. Fez aquilo tudo. Aí ele foi me destrancar. Cantaram parabéns pra mim. Mas o Lindo não filmou. Mas eu perdi pra filmar. Mas não filmou. Não tá no celular. Gente, não filmou. Não acredito. Vocês acreditam nisso? Que aconteceu isso? Sim. Não sei se você vai vir filmando. Eu continuei filmando ali o Bolina. Então, mas... Eu pausei. Daí era pra você continuar. Nossa, Ana, pausou e te entregou. Você achou que tava filmando. Você ficou triste? Ah, mas legal, né? Ficou legal, gente. Que dó. Não pegou. Mas que vale a intenção, né? Aconteceu. Eles cantam parabéns, mas não... Não filmou. A Ana pausou. Vamos fazer a cena. Vamos refazer de novo, né? O Deval falou pra nós refazer a cena de novo. Tá comendo antes de mim? Bonito tá a cara de vocês, né? Vocês até manchou a câmera do meu celular. Tá embaçada. Hum... 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 Obrigado, bebê. Me trocou no quarto. Me deu um nervoso. Hã? Era o quê? Agora eu tenho aniversário? Desculpa, que no outro vídeo eu tive que mentir. É? Você sabia, né? Do quê? Sabia que vocês estavam fazendo alguma coisa. Hum... O Deval disse que queria me dar alguma outra coisa, mas não deu, que o menino enrolou lá na fábrica? Hum... Colocou aquela aquela que dá, aham, sei. Aham, sei. Oba, tinha mais coisa ainda? Mas mais que isso? Tinha. Tinha agora, não tem mais? Então já passou. Já passou. Já passou? Passou de hoje, não dá mais daí, né? Ai, minha bela. Ai, que delícia. Tá quentinho. Todo mundo saboreando. Nem o sabor do bolo. Nem. Ele quer me falar. Nem pra mim, ele falou. Nem pra você, filho. Falou? Nem pra mim, né? Nem pra você. O pai trancou você junto comigo, que ele falou que você conta tudo pra mim. Eu gosto bastante. É verdade. Que eu gosto bastante? Abacaxi. Brigadeiro. Açaí? Açaí. Bista. Açaí no meio do bolo, tá tudo derretido. Que eu gosto, brigadeiro, é, açaí. É, abacaxi. E eu? Eu? Ah, eu não tô vencido. Tem o pai no meio do bolo. Não mexe, amor. Vamos comer aqui, depois, não, a gente partir, eu mostro do que que é. Corta você, eu corto você, Eduardo, me vê do que que é. Não, tem que tentar o primeiro pedaço. Não, mas só corta, depois eu escolho de quem é o primeiro pedaço. O primeiro pedaço é ser do pai. Quer cortar onde a minha flor? Aqui, pra cá, meu nome. Você corta a flor aqui, não? Não. Não tem que ser de assim primeiro, não, né? Nem tem direito de cortar o bolo. Não faz. Vamos ver do que é. Quem não quis falar. Ah, eu amo esse bolo. Você ama o bolo? Mari! Meu Deus, Mari. Ah, chocolate, né? Eu vi a faca suja. Meu dedo lavei ontem, tá? Lava ontem o dedo. Nossa, é um sabor que... Ai, que delícia! Meu Deus, o que eu mais gosto na minha vida? Chocolate, olha isso. Nossa. Deu pra ver quando ele ergueu a faca. Hum, o primeiro pedaço é de todo mundo. Que todo mundo quer amor da minha vida. Gente do céu, faz muito tempo que eu não como um bolo tão maravilhoso desse na minha vida. Que bolo gostoso! Ai, que delícia, olha. Hum, muito gostoso. Daí pra todo mundo experimentar desse aqui. Nossa, eu acho que minha câmera tá embaçada a frente, que tá meio opaco. Ui, tá derrubando tudo. Muito gostoso, muito, muito, muito. Mari, vem aqui, Mari. Olha só que lindo dentro. Ai, eu gostei muito. Mãe amou, Fia, vocês arrasou hoje, hein? Café da manhã na cama, terminando com surpresa. Ó, todo ano eu falava assim, eu quero fazer café da manhã na cama. Nunca fazia, né? Nesse ano quase que eu não passo. Gente, olha, a mais pura verdade da minha vida. Tá sensacional esse bolo. Que delícia, gente. Muito, muito bom. É brigadeiro, né, Jó? É. Você gosta muito? Eu gosto muito. Por isso que ele falou que eu gosto demais. Porque eu sou doida por brigadeiro. Vou pegar mais um pedaço aqui. O Jó tá aqui querendo achar, falando que a culpa é dele, que não filmou. A parte legal. Não foi culpa de ninguém. Foi culpa de ninguém, bebê, né? Foi culpa de ninguém, de ninguém. É porque era pra acontecer. Gente, já são 7h32. E como vocês viram aí, né, a surpresinha. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Ai, meu dia já começou ótimo com o café da manhã. Agora terminou assim, eu tô muito feliz. Aí eu liguei pra minha cunhada, né, pro meu irmão mais velho, pra minha mãe, pro meu irmão mais novo. E já já eles chegam aqui pra poder comer bolo. A surpresinha, né, os parabéns. A gente comeu aqui. Porque meu marido queria fazer essa surpresa pra mim, né? Aí depois ele mesmo já falou. Pra poder chamar eles pra gente poder comer, né? Porque nós aqui é assim, tudo junto e misturado. Então daqui a pouco eles vêm aí. Aí vai ser mais um momento ali pra gente dar risada, conversar. E eu vou encerrar esse vlog já por aqui. Porque eu tenho certeza que ele já ficou super enorme. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de ter passado esse aniversário todo meu comigo. Né, terminou assim de uma forma maravilhosa. Ainda não terminou, né, que eles estão vindo pra cá. A gente vai conversar bastante ainda. Né, e eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva você que ainda não é inscrito. E compartilhe esses vídeos com os amigos e com os familiares. Um super beijo, que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Muito obrigado pelo carinho e pelas felicitações que cada um de vocês mandou pra mim. Gente, vocês moram no meu coração. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.